Dia 24 do 1 pessoal, tá aí um grande leilão, uma grande oportunidade para vocês comprar um veículo tá no dia 24 do 1 de 2022 aproximadamente aí 200 veículos para você estar dando lance comprando barato aqui no Palácio dos Leilões, para você entrar, se cadastrar e dar lance é só entrar no site palaciodosleilões.com.br, vá lá na parte de cadastro, no cadastro, faça o cadastro muito rápido e simples já fica apto para dar lances, esse leilão pessoal é no estado de Minas Gerais mostrar para vocês esse Constellation Tractor 25420 esse aí, esse lote 1 é 2018-2019, esse leilão pessoal vai acontecer aí no dia 24 do 1 de 2022 a partir das 10 horas da manhã, esse leilão fica em Minas Gerais pessoal vou mostrar no interior aqui, esse caminhão é sinistro, média manta pneu dianteiro em bom estado, algumas partes do mesmo aí porta e tal pneus aqui do eixo central bons, dois traseiros do lado direito ruins aqui do lado esquerdo aqui pneus traseiros ruins também, dois central bons estão aí Vou mostrar para vocês A torta mesmo alternador, bomba do ar condicionado, turbina, caixa de marcha e a caixa de marcha bomba de combustível radiador intercúle aparentemente sem avaria com o diferencial do eixo central altando o cardão Mostrar para vocês esse Vecco Stralis 420 Esse lote 2 é 2007 e a frente batida né Esse caminhão é sinistro média monta pneu ruim dianteiro aí do lado direito tanque de combustível aparentemente sem avaria pneus aqui do eixo central e traseiro de meia vida para bons aí aqui tem diferencial aqui para o eixo traseiro né aparentemente né sem avaria aqui pneus do lado esquerdo aqui eixo central e traseiro aparentemente em bom estado tanque de combustível também mesmo com bateria pneus do lado esquerdo aqui tem meia vida para ruim dar uma volta lá tentar mostrar a cabine para vocês Vou mostrar aí para vocês a bomba de combustível os filtros de óleo os filtros de óleo a central foi retirada a central foi retirada a central foi retirada e aí e aí e aí e aí e aí a marcha de marcha é mesmo e aí 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 mostrar aí o motor da mesma esse lote 4 é 2012-2013 reservatório de água e avariado né meio ruim do lado direito né como vocês podem ver ela tá bastante suja mas bem conservada pneu traseiro aí em bom estado aparentemente tá a carroceria também tá boa diferencial cardão lateral esquerda aqui né mostrar para vocês aí essa Scania P360 esse lote 7 é 2013-2013 e esse caminhão é sinistro média monta pneu dianteiro do lado direito em bom estado mostrar a cabine aqui para vocês aqui Tchau, tchau. Tchau. Pneus do eixo central e traseiro, aparentemente em bom estado. Os paralamas também em bom estado, aparentemente. Aqui do lado esquerdo também, aparentemente em bom estado os pneus. Uma varia no tanque. O diferencial dá mesmo. Vou mostrar para vocês. Pneu dianteiro do lado esquerdo em bom estado. Vou mostrar melhor o diferencial. Aparentemente sem a varia. Valtando o cardano, caixa de marcha dá mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. radiador e intercúlea variados né e a frente batida aí né esse lote 8 é 2013-2013 com a variazinha aí mas o mais em bom estado o catalisador tanque de arra tanque de combustível aparentemente sem a varia pneus aqui da parte traseira em bom estado mesmo com dois diferenciais um do eixo traseiro e um do eixo central cardãzinho pneus do lado esquerdo bons aqui o tanque de combustível do lado esquerdo com alguns amassados mostrar aqui a cabine mostrar como é que ficou a cabine aí e aí e aí e aí mostrar pra vocês é um pouco do motor da mesma né o compreensão de ar turbina e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti